a sua moeda de um real ano de fabricação 2022 pode apresentar esta modificação e que no mercado numismático agrega valor diferenciado para colecionadores amantes de defeito olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismático hbp coleção essa é uma peça de circulação comum temos a quantidade de produção muito alta então você encontra não era sem nenhum tipo de defeito o valor numismático vai ser muito baixo mas existe a possibilidade de você conseguir essas moedas com vários tipos de anomalia então é sempre bom você ficar atento porque pode apresentar modificações tanto no reverso quanto no avesso e também a rotação de cunho do reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda e também na reverso invertido aqui na parte do reverso nós temos deformidades temos parte do design do olho da efígide da república sendo desenhado que é o cunho marcado aqui nós temos parte também da da boca e aqui temos o traçado aqui que essas linhas aqui que vão parte do cabelo da efígide da república esse cunho marcado acontece quando o cunho do reverso se choca com o cunho do avesso e não existe o disco liso entre eles que no caso aqui seria o disco das moedas de um real ano de fabricação 2022 quando tiramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo aqui no avesso no avesso nós temos também as demarcações do reverso como aconteceu o reverso marcou o avesso aqui no avesso nós temos os design do revesso e aqui nós temos o detalhe interessante que é catalogado aqui nós temos a data marcada entre o cabelo da efígide da república já apresentei outro exemplar do ano dois mil e vinte e dois de um real com a data marcada nesta posição se torna os quatro dígitos mais visível do que esse e aqui nós temos a segunda peça com o defeito do cunho da data marcada em posições diferentes olhando nesse ano você vai conseguir identificar o número dois o pedaço do número zero o número dois escondido no cabelo vamos conferir o valor que o catálogo nos sugere nós temos aqui as peças ilustrada e o catálogo nos sugere diversidade de defeito com a data marcada em posições diferentes no ano 2022 já foi reconhecida três peças oculta no cabelo da efígia oculta no cabelo da efígia mais de uma vez lembramos que pode apresentar duas vezes a data marcada e deslocada próximo ao cabelo da efígia o valor dela apenas uma vez está avaliada em vinte reais lembramos que deslocado do lado da efígia está avaliado em sessenta reais e se o valor que o catálogo nos sugere está dando apenas um norte para as negociações as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais pode ocorrer alterações e pode ter variações tanto para mais quanto para menos lembramos que esse detalhe aqui do cunho da data marcada os valores praticados nos dias atuais fica entre 15 a 25 reais nesta data uma peça significativa e que você pode estar conseguindo aí no meio circulante pagando apenas o seu poder de compra e é isso aí só espero que você tenha gostado de servir se você gostou de servir aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando novos ele for lançado chegamos em primeira mão fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima E aí